É aquela coisa né cabra véi, o cara quando sonha e mete as caras no mundão aí Diz eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu sou meu fã pô O cara consegue cabra véi, mas o cara tem que querer pô A dificuldade de um cara vai vir dificuldade, claro que vai O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o só se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi O pouco que vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando eu era apenas um moleque Sonhando com aquela ronete Homem cedo e de teto, só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só lá mesmo não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar aí por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque ao lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pro menor sonhar Louco e sonhador 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 O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o só se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi O pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando Eu era apenas um moleque Sonhando com aquela ronete Uma Mercedes triteta Só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Só lá bem não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada Pra poder chegar aí por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque ao lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores sonhar Louco e sonhador 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 Seu sonho começa quando você acorda todos os dias E tem uma nova chance pra viver Pra conquistar Pra seguir em frente Chama Vaquê DSM Louco e sonhador 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 Louco e sonhador